Galera, 20 de junho, 20 de junho são 7h20 agora da manhã, chegando pra trabalhar, chegando no restaurante, chegando pra poder fazer gravação Na verdade, gravação de conteúdo dentro dos restaurantes, tem o cardápio pra fazer também, tem o cardápio pra realizar Bastante cardápio, na verdade, pra gente poder fazer pra alguns clientes, organização de eventos que vão vir por aí Enfim, atender cliente, tem cliente pra visitar agora de manhã já aqui, tem cliente pra mim atender Como eu sempre falo, alguns clientes que ainda a gente tá em processo de fechar o evento Eu acabo não compartilhando ainda aqui, não filmando e tudo, porque realmente eu só gosto de deixar isso claro quando já tá concretizado Bom dia pra nós, já deixa o comentário, já compartilha, já curte, tá, porque ajuda muito e soma aí no nosso trabalho dia a dia Bora cumprimentar a galera e pra dentro da cozinha O pessoal tá ativo aqui, o Jéssica tá em reunião Bom dia pra galera, agora não tem comida no forno Bom dia, bom dia, bom dia, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem? Bom dia Bom dia, tudo bem? Bom dia A galera já tá preparando a carne aqui, bom dia, bom dia Bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, então agora em um dos restaurantes, pode não vindo, é um dos restaurantes aqui do shopping E a gente vai fazer a gravação aqui de um conteúdo E vai pra rede social dos dois, tanto da minha página quanto do restaurante Eu tava gravando aqui o conteúdo pro pessoal aqui, como eu falei, entrando aqui no sugestão E o que a gente mostrou foi esse peixe aqui, ó, virado com um molho de ervas, na brasa Perfeito Fazer uma gravação pro cadarim Nenis aqui, ó Vai aqui Ó, deixei você acompanhar alguma... algum dos detalhes da gravação que nós fizemos tanto no sugestão, marketing pro sugestão e marketing pro catarinense É o nosso trabalho também nessa parte de gravação de conteúdo, que não envolve só receitas, que não envolve só cursos, não envolve só YouTube, TikTok, Instagram Mas envolve as casas também A parte do buffet a gente tá com um projeto de marketing diferente também, além de postar os vídeos dos eventos que a gente já posta Bastante coisa pra ir evoluindo nessa parte também E ó, foi amanhã gravando, além de alguns cardápios que eu fiz, foi amanhã gravando, a gente perde tempo com isso É o almoço do dia, faz tempo que eu não filme Tá conveniência, ó Bora botar um prazão É clássico aqui na conveniência, ó Sobremesa Ali sim Sofézinho expresso duplo Uma sobremesa aqui pra começar a tarde, já que não dá pra ir tirar uma soneca, né Gostei pra vocês aí desembalando O novo brinquedo aqui, ó Que é o que? Uma fermentadora Fermentadora de salgado Pra fermentar o salgado, ainda a gente não colocou pra funcionar, mas ó O ovinho, vamos começar a testar pra agilizar a fermentação do salgado O nosso salgado tá congelado Pra manter ele fresco, a gente tá fermentando ele E aí sim a gente assa Então aí essa fermentadora vai dar agilidade pra quando, por exemplo, deu correria Saiu o salgado tudo de uma vez Cresce mais rápido do que deixar no natural Ou também às vezes coloca crescer dentro do forno, mas não é a mesma qualidade Trabalho que vai evoluir muito Galera, ó, foi só o tempo de ir no Pilates Tomar um banho São mais ou menos 15 para as 7 da noite Tô aqui com o nosso amigo Wilson Wilson, alô pra galera aqui do vlog O Wilson lá da WK tá dando uma força hoje O Anderson tá de folga O Anderson teve um imprevisto, deu uma saída O Wilson super parceiro nosso Veio aí prestativo fazer esse trabalho com a gente hoje aqui Então a gente vai começar a nossa live com os alunos, ó Domine o negócio de eventos e bufês lucrativos É a nossa aula de hoje, mais uma vez Aula super especial O que que vai aprender hoje, ó? Elaborar cardápio para eventos infantis Casamentos incorporativos Produtividade na cozinha Esse é o Chef Pedro Bagato Desde a parte de eventos trabalhando lá no físico Mesmo no rala que eu sempre mostro para vocês Até aqui também dando curso Ensinando um pouquinho e fazendo esse trabalho maravilhoso Não dá para parar É essa correria Dá essa aula de uma hora, uma hora e meia Agora estamos quase lançando esse curso Mais um projeto do digital Muito feliz Tem várias parcerias acontecendo E é esse trabalho que a gente sempre busca Não parar para poder sempre mostrar a nossa culinária O nosso trabalho, o nosso tempero Primeiramente por isso Ensinando as pessoas e depois Eu sempre falo, o financeiro tem que ser consequência Bom trabalho para nós Vou deixar até vocês no time labs aí Acompanhando essa aula E uns pedacinhos dessa aula também Vale a pena vocês acompanhar Até para quem tem curiosidade E querer entrar aí nesse grupo Ainda está disponível Ainda nós não fizemos o lançamento Obrigado, Wilson Valeu mesmo Grande abraço Bom trabalho para nós Se eu, por exemplo Estou até filmando vocês aqui A nossa live ao vivo Se eu, por exemplo Estou num evento Se eu estou atendendo um cliente Fazendo uma visita técnica Eu estou filmando com essa câmera aqui O tempo todo Por que eu estou filmando com essa câmera? Para postar ela no nosso vlog diário Então no nosso vlog Eu dou muita dica também Acompanha aí Se inscreve no nosso canal Deixa o sininho ativado E aí você vai ter todas as informações Tudo que a gente posta Do vlog diário do chefe Pedro Que é um grande aprendizado É quase uma aula que a gente tem Dentro do nosso vlog ali Então é bacana acompanhar também O vlog Que quando tem evento Todo evento A rotina do evento A organização do buffet Como eu organizo Como eu não faço Que hora que eu estou antecipado Eu estou postando aqui no vlog Para vocês Então é legal acompanhar também Já fazendo um pouco dessa propaganda Do canal do YouTube Porque é emotiva Tá? E aí pessoal Eu vou deixando a minha despedida Alguém tem mais alguma dúvida? Tem algo para falar? Deu certo a aula de hoje? Foi produtiva Vocês gostaram da nossa aula? O que vocês tem aí para me falar?